Alô? Alô, Gabi. Bom dia, Maílcio. Tudo bem? Oi, Maílcio. Tudo bem com você? Muito bem. O Gabi, você tá sabendo a novidade aí do prédio? Você trabalha? Qual? O Daternibesp? É assinado por Ramos José Pedro? Esse mesmo. Vai passar por um retrofit. Vai ser um prédio residencial e vai se chamar Basílio 177. Não acredito. E como eu faço pra morar dele? Gabi, meu telefone tá com o nome aqui. Eu já te li. Só um minutinho. Tá bom. Alô, Maurão? Alô, Maílcio? Tudo bem, meu amigo? Quanto tempo, hein? Olha só, tô te ligando pra te falar de uma conquista. Uma alegria aqui pra gente. Lembra daquele projeto que você falou pra gente uns anos atrás? Sim, o Basílio 177. Exatamente. Nós já estamos morando aqui, tá? Você precisa ver como ficou a parte da gente. Ficou lindo, tá? Lindo, lindo, lindo. Condomínio maravilhoso, meu amigo. Todo dia de manhã eu tô na academia. Academia completíssima, tá? Todo final de semana eu tô lá na piscina. Você precisa ver a piscina, no rooftop. Visual lindo demais. E olha só, a Yasmin já fez várias amizades, vários network legais lá na hora de zumba, tá? Lá embaixo no térreo tem um food hall, tem galeria de arte, restaurante, coisa fina. E o que acontece? A gente tá convidando aqui os melhores amigos pra vim comemorar com a gente. Aqui na churrasqueira ou no skybox? Fica no rooftop também. E eu queria te convidar pra vim te conhecer. O que você acha? Muito obrigado pelo convite. Que prazer. Vai ser um privilégio tá aí, tá? Fazer parte disso com vocês. Nós estaremos juntos aí nesse churrasque abençoado. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.